Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana Mello e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, com o tempo de Halloween, eu trago aqui o desafio das três flores com a máscara Mas como eu não posso fazer isso sozinha, eu tô aqui com a Maria Clara Oi gente, tudo bem? Então se vocês estão preparados para ver o resultado Erro de gravação Vem comigo Gente, como eu vou fazer Halloween, eu vou fazer uma abóbora Então eu vou usar laranja, preto e vermelho Tudo bom aí? E como eu vou fazer um tema surpresa, eu escolhi vermelho, amarelo e mostarda e amarelo Se vocês acharem mais bonita a da Maria Clara, vocês acharem o hashtag Maria Clara Ou hashtag Luana Mello Ok, então bora começar? Bom, eu vou começar com laranja porque é base, né? Mais ou menos a base Tem que colocar... Gente, eu já fiz esse vídeo no meu canal Você tem que começar com a cor que você quer que fique no rosto É No rosto inteiro Pra minha base, eu vou colocar esse amarelinho aqui, mostarda E eu vou colocar o laranja, mas eu vou primeiro esperar a Luana colocar Ok, então vamos pintar? Vamos Como será que vai ficar minha máscara, gente? Eu tô muito ansiosa para ver o resultado Eu vou começar aqui, ó, pelas laterais Ai, eu sujei, mas não tem problema Gente, por enquanto eu tô aqui fazendo com lápis mais ou menos uma abóbora Tô fazendo mais ou menos uma abóbora Boca Gente, olha o estado do canto da minha mesa Na minha parte aqui Tô começando com a cor laranja e eu vou pintar o rosto todo A máscara toda Ah! E aí, galera? Estão gostando? Calma que ainda não está pronta Eu vou deixar essa parte amarela que está secando E vou fazer alguns detalhes com esse pincelzinho aqui fininho Então, bora? Gente, eu já adiantei a boca, o narizinho eu ainda vou pintar E agora eu vou pintar os dois olhos de preto E aí, eu vou pintar os dois olhos de preto E aí, eu vou pintar os dois olhos de preto meu chapéu até olha agora eu vou dar uma limpadinha aqui básica e vou pintar vem cá produção bem pertinho de mim vou pintar isso aqui ó com o maior cuidado possível gente agora eu tô pintando minha última cor é os dentes ea cor é branca então galera assim ficou as nossas máscaras e aí gente o que vocês acharam olha da maria a minha é uma abóbora uma abóbora assustadora é isso e a minha já deram para perceber que é um palhaço né gente e aqui tem escrito lover né eu queria escrever um assim que mas infelizmente não deu mas eu acho que ficou legal mas quem decidiu são vocês e se você gostou da maria clara coloque hashtag maria clara e se você gostou da minha coloque hashtag luana melo então gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar o seu like e vai dar uma visitinha lá no canal da minha prima que é que é maricóia tapé é e não se esqueça de se inscrever no canal e apertar no sininho das notificações para não perder nenhuma coisa legal e beijinhos para todos vocês tchau tchau a gente vê nos próximos vídeos tchau tchau feliz halloween